Ok, agora sim estamos gravando, boa noite a todos, vamos dando início mais uma aula de física 3, de eletricidade, e hoje a gente já vai começar com o mesmo estilo das outras semanas, vamos começar resolvendo exercícios, a gente está na parte dos exercícios, que são exercícios voltados à parte teórica em si, são questões com cunho teórico, abrir a gaveta da mente para você poder exercitar um pouco e estar sempre ali, uma coisa clara, um entendimento claro na hora de fazer a prova, beleza, então vamos lá, bom a gente vai começar com aquela nossa rela, semana passada a gente terminou a nossa relação de exercícios, a gente falou sobre eletrodinâmica, foram 30 e poucos exercícios de eletrodinâmica, e agora vamos começar com a parte eletrostática, e aí a gente vai abordar bastante, tem muitos assuntos aqui variados, então vamos lá, questão, vamos começar aqui, questão teórica de eletrostática, questão número 1, ela fala o seguinte, vamos lá, penteando o cabelo, o pente se carrega negativamente, pois, ou seja, ele está fazendo uma afirmativa, tá, então ele está dizendo que o penteando o cabelo, o pente se carrega negativamente, pois, perde cargas elétricas positivas, ganha cargas elétricas positivas, perde cargas elétricas negativas, ou ganha cargas elétricas negativas, então vamos observar o seguinte, ele está dizendo e afirmando que o pente, né, penteando o cabelo, o pente se carrega negativamente, ou seja, se carregar negativamente, você está ganhando ou está perdendo elétrons, né, lembrando que quando você, na eletrostática, quando você está carregando alguma coisa, carregando ou descarregando um determinado corpo, o elemento, o cara crucial que está sendo movimentado ali são as cargas elétricas negativas, certo, ou seja, são os elétrons, né, então, quem se movimenta nessa troca aí de carga e descarga, né, são os elétrons, ou seja, as cargas negativas, então, diante disso, se o cara está carregado negativamente, então, quer dizer que ele está com mais cargas negativas, isso quer dizer o quê? Que ele ganhou cargas elétricas negativas, então, ele não perdeu cargas elétricas positivas, muito menos que perdeu cargas elétricas positivas. E você deve observar o seguinte, que em todas as questões de eletrostática, quando voltadas para, é, voltadas para processos de eletrização, ele sempre vai bater nessa década e tentar te confundir que você vai perder cargas positivas ou vai ganhar cargas positivas, ou seja, você não ganha, você nunca vai ganhar ou perder cargas positivas. Na verdade, o que você perde e ganha são cargas elétricas negativas, ou seja, os elétrons, ou seja, e nesse caso aqui, nós temos o quê? O nosso gabarito é a letra D, ele ganha cargas elétricas negativas para permanecer, para ficar carregado negativamente, ok? Adiante. Número dois. Quando o pente se carrega negativamente, os cabelos se carregam positivamente, os cabelos se carregam positivamente e negativamente, também os cabelos se carregam negativamente, os cabelos não se carregam eletricamente, bom, aqui ele está explorando você na parte dos processos de eletrização, e qual é o processo de eletrização? E ele está assim, ele está fazendo uma menção à questão anterior, a percepção é essa, então ele já está, ele já está pré, já está precificando que você já entende o que que, esfregar o pente na cabela, o que que acontece? Processo de eletrização. Então ele diz o seguinte, que ele explora o processo de eletrização, que é o processo de eletrização por atrito, né? Então o processo de eletrização por atrito ocorre de que forma? Você atrita dois elementos de materiais diferentes, né? E aqueles dois elementos, após o atrito, eles vão, o que que vai acontecer de, a característica principal deles? Eles vão estar com sinais diferentes e com a mesma quantidade de cargas, beleza? Então, né, a gente já havia falado em outras questões, então o processo de eletrização por atrito, ele só ocorre, tá, com materiais diferentes, tá bom? Nesse caso, são dois materiais diferentes, você tem o pente e você tem o cabelo, perfeito? Então, quando o pente se carrega negativamente, pelo processo, a gente sabe, né, subentendido que é o processo de eletrização, né? Se ele, se o pente se carrega negativamente, o outro cara vai se carregar com sinal contrário, ou seja, o cabelo vai se carregar positivamente, ou seja, o gabarito letra A, tá aqui. Então, isso quer dizer o seguinte, que letra B, C e D, os cabelos se carregam positivo e negativamente, como é que pode? Ou ele tá carregado positivamente, ou ele tá carregado negativamente. Ah, mas se não for nem carregado positivamente, nem carregado negativamente, ele neutro, ele vai tá positivo e negativo? Não, neutro é neutro, ele não está carregado, o elemento neutro, o corpo estando neutro, ele não está carregado, nem positivamente, nem negativamente, perfeito? Letra C, também os cabelos se carregam negativamente? Não, pela regra, pelo processo de eletrização, por atrito, isso não vai ocorrer, tem que tá com sinal contrário. D, ambos vão estar no final do processo, ambos vão estar eletrizados, porém com sinais contrários. Letra D, os cabelos não se carregam eletricamente, erroneamente a letra D. Então, vamos lá. Número 3, questão número 3, vou subir mais um pouquinho aqui, beleza. Os eletroscópios são aparelhos que se destinam a, bom, a gente já estudou sobre eletroscópio, estudou sobre dois tipos de eletroscópio, eletroscópio de pêndulo e eletroscópio de folhas. O eletroscópio de pêndulo é uma esfera que fica pendurada por uma haste e o outro tipo de eletroscópio é o eletroscópio de folhas, que é uma, ele fica dentro de um, de uma garrafa de vida hermeticamente fechada e lá dentro você tem duas folhas, né, que elas se movimentam acusando se o corpo está ou não eletrizado, ou seja, se o cara que tá aproximando dele está ou não eletrizado, perfeito? Então, a gente já estudou sobre isso, só pra dar relembrado. Então, os eletroscópios são aparelhos que se destinam a, letra A, verificar se um corpo está eletrizado, letra B, eletrizar corpos, nunca, letra C, armazenar eletricidade, nunca, quem armazena eletricidade é o capacitor ou condensador também, leva o nome de, 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 o cara que tem a capacidade de armazenar, armazenar eletricidade ou carga, né. Letra D, originar eletricidade, não, quem origina eletricidade é o gerador, beleza? Então, o eletroscópio, então, somente se propõe a verificar se um corpo está eletrizado. Então, eles não eletrizam corpos, eles não armazenam eletricidade, muito menos geram eletricidade. Então, o nosso gabarito número 13, a letra A, perfeito? Então, vamos adiante. Número 4, exercício, deixa eu ver, exercício número 4, diz o seguinte, a garrafa de leite, ou leiden, alguns lugares na internet você vai ver escrito dessa forma aqui, ó. Leiden, leiden, pode ser isso também, tá? Então, a garrafa de leite, ou leiden, e ela é um, bom, vamos ver, né, é um eletroscópio, é um pêndulo elétrico, é um condensador ou um gerador? Bom, pessoal, o seguinte, essa questão, ela é referente, assim, eu diria que ela foi colocada para poder confundir, dar um ar de graça, né. Porque, na verdade, é o seguinte, se você pesquisar na internet, a garrafa de leiden é um experimento com o qual você pega a construção dela. Se você botar na internet como construir a garrafa de leiden, vai estar lá no YouTube te mostrando como é que constrói. E aí, basicamente, é uma garrafa que a pessoa bota uma arte dentro, né, com... Tem aquela montagem, envolve com papel alumínio, ou seja, ela é propositalmente criada para armazenar cargas, perfeito? Então, a garrafa de leiden, ela é feita, né, para armazenar carga, ou seja, ela simplesmente é um capacitor, ou como a gente já tinha falado, né, ela é um condensador, beleza? Inclusive, essa garrafa de leiden, ela pode, ela pode, ela é assim, eu nunca experimentei fazer, mas eu já pesquisei na internet e vi que ela chega na capacidade de até 1.200 volts de DDP, de voltagem, armazenamento de DDP. Então, quer dizer, porque se a mão está em casa, você corre o risco de levar uma pancadinha, um choquezinho, bom? Então, vamos lá, então, a garrafa de leiden não é um eletroscópio, muito menos um pêndulo elétrico e nem, tampouco, um gerador, ela não gera energia elétrica, tá bom? Então, ela é um condensador, porque ela armazena cargas elétricas. Número 5. Eletrizando-se uma chaleira elétrica, podemos perceber que a parte mais eletrizada é... Bom, aqui, ó, nessa questão número 5, ele faz menção àquela teoria do poder das pontas, né? Então, o que que é o... É, a gente fala sobre o poder das pontas. É o seguinte, se você tem um determinado objeto, vamos supor aqui, eu tenho um... Aqui, ó, quer ver, ó, se eu tenho um determinado objeto aqui, tá? Então, esse aqui é o objeto, né? Se eu tenho esse determinado objeto, né? E ele, digamos, aqui não parece uma chaleira, mas vou dar o exemplo como se fosse. Se eu tenho esse determinado objeto aqui. Então, ele, ao poder das pontas, diz o seguinte, que qualquer tipo de objeto, né? Quando é eletrizado, ou não, né? A maior parte das cargas elétricas desse corpo, né? Elas se concentram, a grande maioria se concentra na... Nas pontas. Então, quer dizer, se você tem uma chaleira, né? E é o princípio até do para-raio, né? Se você tem uma chaleira, então, naquela chaleira, se você, aquela chaleira estiver eletrizada, né? As cargas elétricas, né? Daquela chaleira, né? Elas vão estar mais concentradas, né? Na ponta daquela chaleira, ou seja, no bico da chaleira. E isso serve não só para a chaleira, serve também para outros tipos de objetos. Por exemplo, vamos falar sobre o para-raio. Então, o para-raio, ele é para-raio por quê? Ele é para-raio porque ele é... O que o para-raio, ele tão somente é? O para-raio é um objeto no qual ele tem que, né? Se você perceber, o para-raio, ele é... Ele tem esse formato aqui, o para-raio. Ele tem esse formato aqui, né? Ele é uma haste, né? É uma determinada haste que ela fica ali, no alto de um prédio, no qual a ponta da haste, né? Ela fica na parte mais externa do prédio, ou seja, mais alta do prédio. Por que isso? Porque o para-raio, né? Aí vem o para-raio e tem aquela... Aí ele tem aquela fiação, tem a cablagem que desce, vai até lá no chão, onde o cara faz o técnico, faz um aterramento. Para quê? Para quando o raio... Quando vem o raio em si, o raio vem aqui, ó. O raio, ele vai buscar quem? Ele vai buscar a parte que se concentra, a maior parte, o lugar onde tem mais cargas elétricas, a maior concentração de cargas elétricas. E esse ponto de maior concentração de cargas elétricas é justamente aonde? É justamente aqui em cima, né? Nessa parte aqui, na ponta do para-raio. Ou seja, o para-raio, ele se baseia no poder das pontas, né? Porque você, se você prestar atenção em todo tipo de construção, você não tem um para-raio que seja um prato. Você não tem isso. Não existe para-raio desse jeito, que é um prato em cima, porque a área dele é muito grande, para captar todos os raios. Não. A captação, a melhor captação de raios possível, né? A tração de raios possíveis é o quê? É uma ponta bem fina, né? E com um poder de escoamento daquela descarga elétrica para o solo. Beleza? Então, aqui no número 5, ele diz o seguinte. Eletrizando-se uma chaleira, no caso da chaleira. Podemos perceber que a parte mais eletrizada é qual? É o seu pico, né? Então, por quê? Porque é a parte onde tem a maior concentração de cargas, né? Existe, inclusive, uma fórmula para você calcular a densidade das cargas. Assim, é uma coisa que eu não sei se caberia para a nossa prova, né? Mas, de qualquer forma, ela diz o seguinte. Que a densidade, ela é determinada pela letra grega, pela letra grega teta, né? E ela é igual ao quê? É a variação de cargas Q sobre a variação, né? Uma quantidade, uma variação de área. Ou seja, a densidade, ela vai ser maior, né? Quanto menor for aquela área. Então, a maior densidade, a maior concentração de cargas se dá como? Quando você tiver uma área menor, quanto menor for a área, né? A maior será essa densidade. A maior será a concentração de cargas elétricas naquela área ali, perfeito? Então, você vê que a densidade e a área são inversamente proporcionais. Então, se eu diminuo a área, e é o que acontece com o bico da chaleira, que você diminui, você vai espremendo aqui, né? A área maior vai ser a densidade. Ou seja, mais cargas elétricas se concentrarão no bico da chaleira. Ou se concentrarão no bico, na ponta do para-raio. Beleza? Tranquilo? Então, vamos em frente. Essa aqui é a nossa letra A. Então, a letra B, no seu interior também não é. Nas suas partes laterais também não. E na sua base, muito menos. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a letra número 6, questão número 6. Questão número 6 diz o seguinte. Um eletroscópio está carregado positivamente. Certo? Então, o eletroscópio está lá carregado positivamente. Quando um corpo é colocado próximo a ele, e as suas folhas se repelem mais ainda, é porque o corpo, ou seja, vamos lá. É o seguinte. Ele já está dizendo aqui para você qual é o tipo de eletroscópio. Então, se ele está dizendo para você que as suas folhas se repelem, ele está falando de que tipo de eletroscópio? Eletroscópio de folhas, né? Aquele que fica dentro de um recipiente, dentro de uma garrafa. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa parecida com a garrafa. Esse triângulo aqui, né? Então, ele fica lá dentro da garrafa. Então, você vai ter aqui a garrafa aqui, né? Hermeticamente fechada, né? A garrafa aqui, né? Aí está aí a garrafa, beleza? E aqui por dentro, né? Você tem a haste aqui, né? Uma haste aqui dentro. E aqui ele passando logo mais à frente aqui para cima. Você tem a continuação da haste aqui. E aqui você tem a esfera, né? E aqui você tem as duas... Vou botar de verde aqui. As duas folhas, né? Então, isso aqui seria o trastroscópio. Aqui as duas folhas. Penduradas. Penduradas aqui, ó. Enganchadas aqui na haste. Ficou legal. Perfeito. Então, olha aqui o que ele diz o seguinte. Bom, aqui ele diz o seguinte. Então, vamos raciocinar. Ele fala o seguinte. O eletroscópio está carregado positivamente. Se ele está aí carregado positivamente, né? Então, ele... Toda essa haste metálica aqui, ó. Ele está com sinal o quê? Positivo, né? Então, todos esses caras aqui. Toda essa haste metálica aqui. Ela está com sinal positivo, né? Então, ela está... Está com falta de elétrons. Beleza? Está com... Está com uma falta de elétrons, tá? Então, é colocado próximo a ele um corpo. E essas duas folhas, elas se repelem mais ainda. Então, quer dizer, eu venho com um cara aqui com um corpo, né? Com outro objeto, né? Eu venho aqui com outro objeto e me aproximo. Venho com outro objeto para me aproximar desse cara aqui. Então, o que está acontecendo? Esse cara aqui, ele está se afastando mais ainda do... Uma da outra, né? Então, isso quer dizer o quê? Vamos fazer análise aqui. Se esse cara aqui, né? Digamos, se esse cara aqui, toda essa haste aqui é positiva, certo? O que acontece se eu chegar um cara perto dele? Um cara com sinal negativo, certo? Se eu chegar um cara com sinal negativo perto dessa haste positiva, mesmo ela estando positiva, o que vai acontecer? Esse cara, por estar negativo, quando se aproximar dessa esfera aqui, todos os elétrons, né? Então, cargas de sinais de mesmo sinal, elas se repelem, perfeito? Então, todos os caras que estão espalhadas aqui, que ainda restam de cargas negativas, vão começar a ir para a outra extremidade, ou seja, para a parte de baixo do eletroscópio. Então, o que isso vai ocasionar? Se esses dois caras aqui estavam carregados positivamente, né? E eles estavam afastados, então, quando eu começo a migrar cargas negativas aqui para baixo, né? Esses caras vão ficar... Ao invés de ficarem carregados positivamente, eles começam a perder... Ganhar elétrons, certo? Então, como é a forma que eles estão ganhando elétrons, essa força de repulsão entre os dois começa a diminuir. Ou seja, então, quando eu aproximo um cara com cargas, um cara com carga negativa desse cara aqui, as cargas negativas descem e fazem com que esses dois aqui, ao invés de se repelirem mais, eles começam a diminuir o espaço. Perfeito? Com cargas negativas começam a diminuir. Ou seja, esse cara vai vir, tende a vir para cá e esse cara tende a vir para cá. Ambas as folhas tendem a se fechar. Ou seja, e não é isso que a questão diz. A questão diz que elas se repelem mais. Então, só há uma forma de fazer elas se repelirem mais. É tornando esse cara aqui não sendo negativo, e sim ele sendo um elemento positivo. Mas positivo por quê? Vamos analisar. Se eu aproximo esse cara aqui dessa haste que já está positiva, certo? Sinais, cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais contrários se atraem. Ou seja, esse cara aqui que é positivo, ele vai começar... Você sabe que em torno de toda essa haste metálica, inclusive as folhas, ela está carregada positivamente. Mas há elétrons, certo? Mas só que a quantidade de elétrons é menor do que a quantidade de prótons. Por isso que essas folhas se abriram, certo? Então, quando eu aproximo esse cara que é positivo dessa esfera do pêndulo, o que acontece? As cargas de sinais contrários, ou seja, as cargas negativas, elas começam a ser atraídas para aqui, para a parte de cima. Ou seja, esse cara aqui começa a ficar com cargas negativas. Perfeito? Ou seja, se esse cara, se essas cargas negativas, elas estavam distribuídas por toda essa haste aqui, e de repente eu aproximei um cara positivo, e a ponta, essa esfera superior aqui, ela começou a ficar eletrizada com as cargas negativas, o que aconteceu? As cargas negativas que estavam aqui, elas abandonaram a parte de baixo, começaram a migrar para cima. Então, quando eu perco cargas negativas aqui, eu faço com que essas folhas que já eram positivas, fiquem... menos cargas negativas ainda, ou seja, mais eletrizadas positivamente. Por isso, elas vão se repelir mais ainda. Ou seja, o nosso gabarito, a questão foi longa, o nosso gabarito seria um cara que é positivo. Então, vamos procurar lá. Então, ele é porque o corpo aumenta a capacidade do sistema? Não. Está neutro? Não. Está carregado positivamente? Sim. O nosso gabarito está aqui. Está carregado negativamente? Não. O negativamente seria aquela primeira situação que eu expliquei. Perfeito? Ou seja, nosso gabarito é letra C. Então, para você, para um cara, para um eletroscópio, que já está carregado positivamente, para que as suas folhas se... façam o movimento de se repelirem mais ainda, você tem que aproximar um cara também igualmente positivo. Beleza? Aí vai acontecer o quê? Aquele fenômeno de separação de cargas. Ou seja, as cargas negativas, elas vão migrar para a parte de cima do eletroscópio. Por quê? Porque esse cara aqui é positivo e está atraindo as cargas negativas aqui para cima. Em contrapartida, as cargas positivas não vão descer. Elas não descem. As cargas positivas não descem. O que acontece aqui embaixo é que as cargas negativas abandonaram aqui ali embaixo. Então, essas cargas que já eram positivas, com o abandono das cargas dos elétrons, dessa parte de baixo, eles vão ficar ainda mais positivos e, consequentemente, maior será essa repulsão. Beleza? Tranquilo? Questãozinha boa essa, tá? É teoria, mas você vai perceber aqui. Mesmo uma questão teórica, você tinha que ter um entendimento do funcionamento do eletroscópio. Beleza? Então, vamos lá. Questão número 7 diz o seguinte. conduzem bem a eletricidade. Letra A. Borracha e vidro? Borracha e vidro conduz bem a eletricidade? Não, né? Porque a borracha e vidro, eles são isolantes. A mica e a porcelana, elas atraem bem a eletricidade? Errado. Conduzem, desculpa. Conduzem bem a eletricidade? Errado. Tanto a mica quanto a porcelana, eles também são isolantes, ou, como você preferir, dielétricos, né? Pode acostumar com essa palavra, esse termo mais técnico, né? Dielétrico, isolante ou dielétrico. Letra C. O vidro e o plástico? O vidro e o plástico, eles também são dielétricos, ou seja, isolantes. Eles não conduzem bem a eletricidade. E nos restou apenas os metais. Nosso gabarito letra C. Os metais têm uma quantidade considerável de elétrons livres, que são os responsáveis, né? Na condução, né? Da eletricidade. Perfeito? Então, vamos seguir. Vamos seguindo. Questão número 8. É a próxima. Questão número 8 diz o seguinte. É. Um corpo se eletriza devido a perda ou ganho de... Olha, eu já falei anteriormente, né? Um corpo, para se eletrizar, ele perde ou ganha elétrons. Questão facinha. Questão facinha. Ou seja, prótons. Não. Íons positivos? Ih, negativo. Elétrons? Sim. Gabarito letra C. Neutrons? Não, não, não. Beleza? Beleza? Então, vamos lá. Número 8. Questão gabarito letra C. Número 9. Quando há separação de cargas num corpo neutro, devido à proximidade de um corpo eletrizado, está ocorrendo o quê? Vamos lá. De novo, quando há separação de cargas num corpo neutro, devido à proximidade de um corpo eletrizado, está ocorrendo o quê? Então, ó. Então, ó. Eu tenho um corpo aqui que ele é neutro, né? E aí eu aproximo um cara aqui, ó. Com carga elétrica. Eu aproximo um cara aqui, um cara aqui, com carga elétrica positiva. Então, quando eu aproximo um cara de um cara neutro, de uma carga elétrica positiva, de um cara neutro, o que acontece? Vai acontecer o fenômeno de separação de cargas. Ou seja, se esse cara aqui é positivo, ele tende a atrair cargas negativas. Então, as cargas negativas que estavam distribuídas por todo o corpo começam a ser atraídas para essa extremidade mais próxima do corpo, né? Que está positivo. Em contrapartida, né? Do outro lado da esfera, as cargas positivas, elas vão... elas vão... aparecer devido ao quê? A falta, né? A migração, né? das cargas que estavam bem distribuídas, né? Que foram, passaram daqui para a outra extremidade. Então, esse fenômeno é o fenômeno que a gente tanto fala, né? É o fenômeno de separação de cargas. Perfeito? Então, esse é o nosso fenômeno de separação de cargas. Então, vamos lá. Então, vamos para a questão. Quando há separação de cargas num corpo devido à proximidade de um corpo eletrizado, está ocorrendo o quê? A magnetização? Não. Não ocorre magnetização. Certo? A magnetização, a gente vai entrar e falar mais à frente, seria... a imantação em si seria com ímã, né? Aqui a gente está tratando sobre cargas elétricas. Letra B. Eletrização por atrito? Então, esse processo de separação de cargas é característico da eletrização por atrito? Não. Eletrização por atrito, né? É o atrito em si. Você atrita dois corpos diferentes e eles vão, no final das contas, terem o mesmo valor absoluto de cargas e sinais de cargas diferentes. Letra C. Eletrização por contato? Seria eletrização por contato? Não. Isso aqui não é característica da eletrização por contato. Eletrização por contato, certo? Ambos os corpos, você vai encostar um corpo no outro e eletrizar. Esse tipo de eletrização, ambos os corpos vão ter os mesmos sinais de cargas, né? Os dois vão ficar, digamos, os dois vão ficar eletrizados com o mesmo sinal, né? e a quantidade de cargas deles vai depender vai depender do tamanho deles, né? Conforme conforme a lei de conservação das cargas. Tá bom? E por último, aqui é o nosso gabarito, é o que? O fenômeno da indução. Por que o fenômeno da indução? Porque quando você começa a aproximar o cara positivo de um elemento neutro, você começa a fazer com que as cargas sejam induzidas a se separarem. Ou seja, esse processo de separação de cargas, ele é primordial para o processo de eletrização por indução. Perfeito? que nesse caso aqui, bastaria eu fazer o quê? Bastaria eu ligar um cara aqui ao outro lado da esfera a um terminal, né? Um massa, né? O que ia acontecer? Todos os elétrons, eles iam começar a ser atraídos por esse lado aqui que está positivo, né? Os elétrons iam começar a ser atraídos para subir para cá, para fazer o quê? Para tomar todo esse pedaço aqui, ó, com cargas que estão faltando cargas negativas, então eles vão começar a ser atraídos para esse lado da esfera. Perfeito? E aí, depois disso, bastaria você fazer o quê? Você interromper, né? Uma aça, abrir uma aça, certo? E afastar o cara que é positivo, né? Você está tentando eletrizar ele negativamente, então basta você afastar esse cara aí que você vai ter todo esse elemento aqui carregado negativamente. Perfeito? Então, vamos lá. Número 10. Num corpo neutro, o número de elétrons, ou seja, vamos lá, então, num corpo neutro, o corpo está neutro, então, se o corpo está neutro, né, tem duas, a gente tem duas possibilidades, ou o cara está eletrizado, o cara está neutro. Se ele está eletrizado, ele bifurca para duas outras possibilidades, ele pode estar eletrizado positivamente, eletrizado negativamente. Eletrizado positivamente, falta de elétrons. Se faltou elétrons, então, vai prevalecer cargas positivas. Se ele está eletrizado negativamente, excesso de elétrons, ou seja, você recebeu mais elétrons. Agora, se o cara não está eletrizado, a condição dele é de estar neutro, ou seja, há um equilíbrio entre cargas negativas e as cargas positivas, ou seja, o número de elétrons e o número de prótons são idênticos num corpo neutro. E é o que ele fala aqui, num corpo neutro. Perfeito? O número de prótons, ele é maior que o número de elétrons? Bom, se o corpo é neutro, se ele for maior que o número de prótons, ele vai estar eletrizado negativamente. Perfeito? Letra B, ele é maior que o número de nêutrons? Bom, os nêutrons, eles nem entram nessa questão, ou seja, a parte de eletrização, eles nem entram, nem são citados. Então, a gente trabalha só com prótons e elétrons. C, menor que o número de prótons? Bom, se o número de elétrons é menor que o número de prótons, você tem menos elétrons, menos cargas positivas, então, esse cara estaria o quê? Positivo e não neutro. E a nossa alternativa seria a letra D. O número de elétrons no corpo neutro é igual ao número de prótons. Número 11. Uma esfera, uma pequena esfera metálica carregada toca uma esfera metálica isolada muito maior. Ou seja, ele traz exemplo aqui, muito maior. É inicialmente descarregada. Pode-se dizer que... Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos ao exemplo... Deixei aqui, um montado aqui. Deixei um exemplo montado aqui. É o seguinte. Vamos perceber o seguinte. Lá naquela questão, ele diz o seguinte. Você tem uma determinada esfera, pela lei de conservação de cargas. A soma das cargas antes da separação, a soma de cargas deve ser igual antes do contato, assim como igual a soma após o contato. Isso quer dizer o quê? Eu vou escrever aqui. Então, ele quer dizer o seguinte. que Q1, a carga Q1 da esfera 1, né? Mais a carga Q2, ele tem que ser igual a carga a carga Q Q'1 mais Q'2. Certo? Então, essa é a lei de conservação de cargas, né? Lei de conservação... Lei... Tá. Conserva... Vamos lá. Salve... Cargas. Lei de conservação... de cargas. É. É. Vou botar só a lei de conservação de cargas, não vai me rolar tudo bem de campo aqui. Vamos botar a conta. É. Lei de conservação de cargas elétricas. Lei de conservação de cargas... Lei de conservação de cargas elétricas. Perfeito? Então... Volta pra cá. Volta pra aqui. Perfeito. Então, é esse cara aqui, ó. Lei de conservação de cargas elétricas. Lei de conservação de cargas elétricas. Perfeito? Agora sim. Então, a soma das cargas elétricas antes do contato, Q1 mais Q2, carga de Q... De uma esfera mais... Deve ser igual a soma após o contato. Isso quer dizer o seguinte. Vou botar um exemplo aqui. Digamos que, como ele falou aqui anteriormente, você tem o quê? Uma pequena esfera metálica carregada, toca uma esfera... É uma pequena esfera... Toca uma esfera muito maior. Perfeito? Então, é muito maior. Então, a esfera pequena... Ambas são esferas metálicas. Sendo que a esfera pequena, ela tem uma carga... Tem um tamanho muito menor do que a outra. Ou seja, de um tamanho, a outra é de um tamanho muito maior. E aí eu coloquei um exemplo aqui pra gente seguir. Então, eu vou colocar aqui o exemplo aqui pra gente seguir. O seguinte. Então, eu tenho uma esfera com raio R e a outra esfera muito maior, cujo raio é 8 vezes R. Então, pra você perceber, e se quiser fazer a conta, você vai fazer o seguinte procedimento. Ou seja, eu vou botar um outro exemplo aqui. Ou seja, ou esse cara, que é o menor, está com uma carga de 18Q, e esse maior está com uma carga neutra. Então, a carga dele é zero. Ou seja, 18Q, digamos que seja 18Q tanto positivo quanto negativo. Serve de exemplo para as duas, tá bom? Então, ele quer dizer o seguinte. Ele está dizendo o seguinte. Que a carga desse cara aqui, ou seja, se eu encostar após o contato, se eu fizer o contato de R, se eu fizer o contato de R, mais a esfera com 8R, ela deve ser igual a soma das cargas, ou seja, 18Q mais zero Q. Beleza? 18Q mais zero Q. Então, olha só, só vou exemplificar para você ver, para a gente achar a resposta lá. Para você, quando na hora da prova, qualquer tipo de questão, você vai fazer isso. você vai fazer a relação do raio um raio em compensação ao outro, ou seja, um raio relacionado com o outro. Isso quer dizer o quê? Se um raio mede R, o outro raio é muito maior quantas vezes? Aqui eu estou dizendo que o raio é muito maior 8 vezes, beleza? E aí você vai pegar o quê? Você vai pegar, somar os dois raios, ele deve ser igual, que vai ter o contato, deve ser igual à soma das duas cargas. Beleza? Então, após o contato, eu vou ter 8R. 8R mais R, eu vou ter 9R. Vai ser igual a 18Q mais zero Q, eu vou ter 18Q. Então, R vai ser igual a 18Q dividido por 9. Então, eu vou ter que R vai se representar 2Q. Beleza? Então, após o contato, após esse contato aqui, o R, que é esse cara aqui, o R, ele vai representar quanto? 2 vezes Q. Então, para cada valor de R, eu vou ter um aumento de 2 vezes Q. Por quê? Porque conforme eu vou aumentando o raio, o raio R, no caso aqui, eu estou falando de raio, o raio R, conforme eu vou aumentando o raio, maior vai ser o quê? A área da esfera, a área da superfície da esfera. Porque a área da superfície da esfera e o raio são diretamente relacionados. então, conforme eu vou aumentando esse raio, maior vai ser a capacidade de armazenar cargas elétricas. Então, no final das contas, depois do contato, o que eu vou ter aqui? Ou seja, eu vou ter, após a separação, eu vou ter essa pequena, após a separação, vou botar em azul, após a separação, essa pequena esfera, ela vai ter o valor de R, ou seja, ela vai valer 2 vezes Q. E a esfera grande vai ter o valor de 8 vezes o R, ou seja, 8 vezes 2Q. 16 Q. Que somados obedecem a lei de conservação, a lei de conservação das cargas elétricas. Perfeito? 16 mais 2 igual a 18. É o mesmo valor após o contato é o mesmo valor antes do contato. Que antes do contato eu tinha quanto? Antes do contato eu tinha 18 Q e 0 Q. Se eu somar esse cara com esse cara, eu vou obter quanto? 18 Q. Após o contato, após o contato eu tenho 2Q da menor mais 16 Q. isso vai resultar também em 18 Q. Então, deu-se conservação de cargas elétricas. Beleza? Perfeito? Então, vamos lá na questão. Voltando na questão. Ó, então, uma esfera pequena se carregada toca em uma esfera metálica isolada muito maior, porém, essa esfera muito maior está descarregada. Pode-se dizer que a esfera pequena perde toda a sua carga? Bom, pelo nosso exemplo, não. Ela perde bastante carga. A esfera pequena perde pouco de sua carga? Também não. Ela faz perder bastante carga. A esfera pequena perde a maior parte de sua carga? Perfeito! Ou seja, o nosso gabarito está aqui, letra C. Por quê? Porque se ela tinha no início, antes do processo, se ela tinha 18Q de cargas, após o processo ela passou a ter quanto? 2Q. Percebe? Então, a letra C é a nossa gabarito. A esfera pequena perde a maior parte de sua carga. Beleza? Deixa eu só fazer uma correção aqui. eu errei aqui uma palavra aqui. Deixa eu trocar essa palavra aqui. Escrevi errado. Olha, eu escrevo. Vou escrever aqui de novo. Lei da conservação de cargas elétricas. Agora sim, ficou certo. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Essa foi a número 11. Agora vamos para a número 12. Questão número 12. Então, vamos lá. Questão número 12. Diz o seguinte, o relâmpago em uma tempestade, letra A, cai de preferência nos lugares baixos, é perigoso debaixo de uma árvore, é perigoso no interior de um carro, é perigoso em qualquer lugar? Bom, dizer que ele é perigoso em qualquer lugar é uma falácia, porque se você estiver dentro da sua casa, você vai estar protegido de um raio. Perfeito? Beleza. dizer que ele é perigoso no interior de um carro, há nossas dúvidas, por quê? Pode gerar dúvida, né? Mas qual é a principal causa? Por que ele acha que é perigoso no interior do carro? Porque ele acha que o carro vai cair o raio lá e vai botar fogo no carro, mas não é isso que vai acontecer. Porque se você estiver no interior do seu carro, o seu carro vai formar o que a gente chama de gala de Faraday. Então, na gala de Faraday, as cargas elétricas se concentram na parte mais externa, na parte mais externa do objeto. Ou seja, então, se você, esse cara, ele fez até um experimento, ele ficou dentro de uma gaiola toda arredeada, de grade, e ele fez várias descargas elétricas dentro daquela gaiola e ele ficou lá dentro da gaiola e não sofreu nada. Eu já vi até uma passagem, não sei se foi no YouTube ou no Discovery Channel, Channel, Discovery Channel, que o cara vestiu uma roupa que a roupa era toda como se fosse um... era toda de metal. A roupa era toda de rede, uma rede bem fina, aquela rede de luva de açougueiro, sabe? Que o cara bota aquela luva pra não cortar a mão quando tá cortando carne. Ou então aquela roupa que os caras que são pescadores pra não levar a mordida de tubarão, aquela roupa toda metálica. Então ele tinha aquela roupa toda metálica de ponta cabeça, da cabeça até os pés. Então ele vestiu aquela roupa toda. E aí ele foi, ficou, fez o experimento e o cara jogou uma carga elétrica fortíssima ali em cima e o cara sobreviveu, não sofreu nada. Porque ali dentro daquela roupa se formou o que a gente chama de grau de falado. Ou seja, a carga elétrica, a descarga elétrica passou por toda a superfície sem atravessar o interior. Então é por isso que você não leva você está protegido dentro de um carro. Letra B, é perigoso debaixo de uma árvore? Muito, muito perigoso debaixo de uma árvore. Isso é verdade. Letra B, é verdade. Por quê? Porque se você está embaixo de uma árvore, uma árvore alta, a ponta da árvore ela vai normalmente, a ponta da árvore ou a árvore ela vai funcionar como um para-raio. Por quê? Porque lá na árvore, o que eu tinha mostrado aqui anteriormente, a árvore lá no topo da árvore vai ser pontuda. Então, a tendência de um raio ser descarregado por uma árvore é muito grande. Então você está num descampado. A coisa mais segura de se fazer no meio de uma tempestade, que você está na tempestade de raios ali, a coisa mais sensata a se fazer é simplesmente deitar ao chão. Você deita ao chão sem criar nenhum tipo de ponto suspenso que possa atrair o raio. Porque essa teoria é baseada na teoria do poder das pontas. Bom, então, o nosso número 12 é a letra B. É verdade realmente que é perigoso debaixo de uma árvore. Letra A. Não é verdade por quê? Porque cai de preferência em lugares baixos? Não. O raio cai de preferência em lugares mais altos cuja ponta seja propícia para a sua descarga. Beleza? Beleza, tranquilo. Então, letra B é o nosso gabarito. O número 13. O número 13 diz o seguinte, A principal função dos para-raios é Olha lá, vamos lá. Letra A. Atrair raios. Letra B. Repeler raios. Letra C. Criar condições que evitem os raios. E letra D. Impedir raios. Bom, você que sabe a teoria que a gente fala sempre falando do poder das pontas e sabe que os raios estão ali para fazer o quê? Eles não estão ali para repelir raios. Desculpa, o para-raio. O para-raio não está ali para repelir raios. Ele está ali para simplesmente atrair os raios. Ou seja, atrair os raios através de um dispositivo cuja ponta é propista para isso no qual vai haver um aterramento adequado para aquela descarga elétrica fortíssima escoa, escoe totalmente para aquela carga elétrica escoe totalmente para o solo. Ou seja, que ele seja neutralizado nesse aterramento. Perfeito? Isso quer dizer o quê? Que a função principal do para-raio é atrair os raios. Aí você fica pensando mas por que veio atrair os raios na letra A? Bom, isso se você não tem muito conhecimento de um para-raio você nunca ouviu falar sobre o para-raio na sua aula de física você vai ficar na dúvida mas como é que o cara vai construir uma coisa para nos proteger e vai atrair aquela coisa para o local? Pois é, então o para-raio ele foi foi arquitetado para fazer o quê? Para que ele seja um cara que atrai os raios e diminua a possibilidade daquele raio cair em um local que vá gerar algum tipo de prejuízo. Então normalmente você constrói uma casa lá você tem a casa digamos lá você tem a tua casa lá geralmente você vai construir o quê? Você vai construir o cara vai construir o para-raio ele vai colocar o para-raio onde? Lá na ponta ele vai construir o para-raio onde? Vai construir o para-raio lá na lá na ponta vai colocar o para-raio onde? Lá na ponta da tua casa ou seja ele vai pegar o para-raio vai colocar o para-raio na ponta lá no bem Na maior extremidade da sua casa E vai pegar aquele para-raio Vai fazer uma ligação Uma tubulação de ligação Essa tubulação vai ligar Até um determinado Equipamento Que a gente chama Uma caixa Com tampa E ali ele vai pegar Vai enfiar Vai colocar no solo Aqui ele coloca uma haste Como é feito esse aterramento? Esse aterramento Ele coloca uma haste De metal aqui Ele coloca uma haste Normalmente é uma haste de Ele enfia aqui na terra Ele faz a ligação com uma haste de metal Uma haste de cobre Que tem melhor condutividade Condutividade E aí pra que? Pra quando o raio Você tiver aqui uma Aqui pairando aqui por cima Você tiver Pairando aqui por cima Você tiver uma nuvem Que ela pode estar Um conjunto de nuvens Que ela pode estar ali Elas podem estar carregadas Então esse para-raio faz com que O raio Ele seja o que? Atraído Qualquer possibilidade de raio Seja atraída Para ser descarregada Nesse para-raio E aí essa descarga elétrica Ela desce por esse condutor Por esse fio E vai se descarregar Aqui nesse receptáculo Aqui nesse Nesse recipiente Dentro da terra Com a haste metálica Dentro da terra E assim É feito A descarga elétrica do raio Ah, mas Então Então Um para-raio só basta? Isso aí vai depender Do cara que vai projetar O para-raio Porque de repente O cara vai Fazer a casa Aí o cara tem a casa A tua casa está lá A tua casa é gigante Digamos lá A tua casa é grandona A tua casa é grandona Aí De repente De repente O cara vai fazer o que? O cara vai pegar E vai instalar Um para-raio aqui Um outro para-raio aqui E um outro para-raio aqui Isso tudo vai depender De o que? Vai depender Do tamanho da tua casa Aí ele vai fazer A interligação Entre os para-raios Ou seja Dependendo do tamanho Ali da tua residência Ou do galpão Por exemplo Uma indústria gigante O cara Ele acaba fazendo Um cálculo De metragem quadrada Por segurança Para poder Minimizar O erro Então aí O para-raio em si Aquela nuvem carregada ali Que paira Sobre 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 O imóvel Em si Qualquer menção De descarga elétrica Para-raio Ele vai estar Ali para poder fazer Essa descarga Beleza? Então Não Na questão número 13 Com certeza absoluta O para-raio A principal função do para-raio É atrair os raios Não é a letra B Ele não repele os raios A intenção dele Não é repelir os raios Não é fazer com que os raios Fiquem longe Não O para-raio É uma estrutura De engenharia No qual Ele possibilita A descarga segura A descarga elétrica segura Daquela atmosfera A descarga elétrica Da atmosfera De maneira segura Na sua residência No seu imóvel Letra C Criar condições Que evitem raios Não Ele não evita raios Ele não cria condições De evitar raios Ele cria condições De evitar um prejuízo Um acidente É ocasionado Um incêndio Ocasionado Por uma descarga elétrica De um raio Impedir os raios Bom Não é impedir os raios O raio vai cair Não vai impedir O raio cair O que faltaria Que ele colocar Impedir que o raio Atinga um determinado Imóvel Ou residência Aí sim Mas não é A resposta Completa em si Aqui ele está dizendo Que impede o raio Ah não O raio não vai descer aqui Não É isso O para-raio Beleza Então nossa questão Número 13 O gabarito é letra A Letra A Beleza Então Caramba 58 Então Vamos voltar aqui Então é isso Aqui Foi nossa aula de hoje Tá bom Então para a próxima aula A gente tem mais 13 13 ou 15 questões Continuando a parte De eletrostática Tá bom Já salvei ali Tá Então na nossa próxima aula A gente vai continuar Com a parte eletrostática Essas questões E Ainda tem a parte De eletromagnetismo Também Tá bom Então eu vou encerrando aqui Boa noite Reiterando Vamos prestar atenção aí Pessoal No teste físico Vamos continuar treinando Tá Para não ser surpreendido No teste físico Tá bom É Boa noite para vocês Bom final de semana Fica com Deus E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau